Doku tá full fome, então vou só dar um tapa. Fala, cavaleiros! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de Sentency Awakening. Eu sou o Lau. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, finalmente, o Doku 80 no PvP, nos duelos galácticos, como vocês estavam me pedindo. Ontem saiu um videozinho no canal, esse aqui, onde eu coloquei o meu Doku 80 e mostrei pra vocês como ele tava. E eu terminei uma livezinha aqui agora, onde, tipo assim, a gente deu uma brincada com ele. Teve hora ali que ele salvou tarde, tá ligado? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, pra você não perder os próximos, né? E também tem o arroba do meu Instagram aí na descrição. Se você quiser me seguir lá, trocar uma ideia comigo. Valeu? Então, sem enrolação, e... Bora! Toda formação tem que ter a Saori. Brother, eu vou jogar sem Saori, maninha. Cara, se esse Milo resolver não brincar... Ai, papai, vai ser... vai ser... vai ser complicado isso aqui, cara. Deixa eu ver. O Milo dele bate primeiro ainda. Meu Deus. Ai, ai, cara. Saudade do Milo Barbie. É hoje que você vai ver ele então, meu nobre. Ele em ação é lindo. É lindo. Deixa eu ver uma parada aqui. Ah, eu tenho um... Tá, eu tenho um Mil... Mil? Não. Um 900 de defesa física e 50k de vida. E o Doku? Tá, eu acho que o Doku, ele... Tá. Acho que o Doku, ele consegue... Tancar na moral um tapa do Milo se ele não brincar. Pelo som do Cavaquinho... Lá vai tomar de ladinho. Que otário, mano. Vou não, meu nobre. Vou não, vou não. Relaxa. Fé! Fé! Ele vai soltar o Xion. O maluco vai puxar o Xion, cara. Lá, uma dica massa. Pega Cosmo fácil, faz Tridente Poseidon. E todos os outros usando seus Cavaleiros. É um pouco demorado, mas tipo, amanhã vai ter o Cosmo Easy. Hoje eu digo mesmo. Não, eu tô ligado, meu nobre. Eu tô fazendo lá. Tem que... Tem que fazer com todos os personagens, né? Uma parada assim. Eu tô fazendo, cara. Aos poucos. O Milo do cara não brincou. E ainda deixou mais um stackzinho. É, cara. É isso aí. Te dou 200 mil e você me dá a sua conta. Você pode usar esses 200 mil pra se matricular num professor de português, tá ligado? Porque Min dá... Min! Min não dá nada. Min não ser índio. Tá maluco, cara. Tá na... Vai, vai, vai. Estoura aí, por favor. Isso, papai. Vem lá! Não, 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 não. Olha, eu vou tancar, mané. Tanquei. Tanquei, mané. Tanquei. Vou dar um... Moleque. Moleque. Fica esperto, mané. Tomara que tenha dano ignorante. Dano ignorante, na moral. Vem, lá, lá, lá. Esse é o nível da AIDS que temos no Brasil. É isso. É isso aí. Vou dar aquela escondida no... Pá. Mec. Doku, tá full... Full fome. Então, vou só dar um tapa. Aqui. Nossa, vai ser lindo isso aqui. Olha... Olha aquele Milo ali. Tu acha que o dele brinca de Barbie? Tu a... Tu acha que o dele brinca de Barbie? Não, papai. Não brinca. Não brinca. O meu brinca. Ele ama uma Barbie. É uma princesa. Eu já tô esperando o dano que ele... Nossa, cara. Não. Vem. Só vem. Pode vir. Vem. Vai imitar o meu? Eu tô ligado que ele quer, né? Ele quer estourar o Antares. Por que não apareceu no superchat? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui. Valeu, Felipe. Não sei o que que tu escreveu porque não aparece, mas muito obrigado aí, meu ladrinho. O que que aconteceu aqui? É, papai. Tu vai estourar o Antares mesmo? Tu vai meter o chefe? Tomara que esse escudo aí abençoe e segure, cara. Segure o escudo do... Segure o Poseidon... E o Milo. E o Milo. Eu vou soltar o Chum aqui e na próxima eu evaporo o Poseidon. Que Zeus nos abençoe. Que... Oi. Hã? Quer namorar comigo? O quê? Bora. Sem brincar. Cara, por que que eu ainda acredito que... O cara não... Por que que eu ainda acredito, cara? Não faz sentido, tá ligado? Eu vou botar um pouco na Aide, mas eu acho que eu levo o Poseidon. Caraca, mas é três! Aí, aí, eu vou tomar, né? Pensa num cara que tá na fome. Na... Mas não é aquela fome. Não, é aquela, mano. Brother, se tu levar esse Daedalus aí... Se tu levar esse Daedalus aí, mano... Amanhã o vídeo é sobre tudo. Papo show. Papo show. Vamo lá, Milo, por favor. Por favor, nunca te pedi nada. Ai... Ele vai tirar de qualquer jeito, né? Então, tanto faz. Tchau, tchau. E aí... Tchau. Tchau. Tichiro. Tchau. 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 Tchau.